Uma jovem que vive com sua família na Inglaterra, diz que mora numa casa que foi construída no ano de 1900, onde além de ter diversos objetos deixados por antigos proprietários, também possui uma pintura sinistra feita em um dos andares da residência. A jovem afirma que coisas muito estranhas acontecem pela casa, e que até mesmo já pegou sua sobrinha falando com alguém que ela chama de Gilbert, exatamente no quarto onde essa estranha pintura está localizada. Então, você quer isso? Ou posso manter? Ok. Estou perdida. Não sabia. A jovem e seu irmão decidiram perguntar a sobrinha sobre essa tal pessoa que ela estava falando. Intrigada, a jovem então decidiu fazer uma breve pesquisa sobre a casa, onde ao fazer isso ela encontrou uma foto muito antiga, seguida por algumas informações que a deixaram bem espantada. O primeiro, ou uma das primeiras famílias para morar na casa. As você pode ver, há seis pessoas presentes na foto. Olhando para o inglês, eu encontrei que o pai era chamado John, o pai era chamado Maud, o pai era chamado Maud, o pai era na balcão, o pai era Dorothee. O pai era chamado Gilberto, também foi registrado aqui em 1911, então ele seria cinco ou seis em esta foto. Eu não sei por que ele não era com o resto de sua família na foto, mas o que eles fizeram para ele. Eu só tenho um sentimento que algo realmente terrível aconteceu com ele em mãos de sua própria família. Dias depois a jovem estava sozinha quando sons estranhos foram ouvidos pela casa, e mesmo assustada ela então decidiu ir até lá para dar uma olhada. Batidas podem ser ouvidas dentro do quarto onde a pintura está localizada, porém quando ela entra para checar o que estava acontecendo, estranhamente não havia ninguém lá dentro. Em outra noite a jovem vê sua sobrinha agindo de maneira estranha mais uma vez dentro do quarto. A garotinha estava mexendo nas tábuas do chão, e curiosa a jovem então subiu até o quarto para ver o que ela estava fazendo. No entanto o que ela viu a deixou completamente aterrorizada. A garotinha está no chão. A garotinha está no chão. A CIDADE NO BRASIL Abaixo do chão eles encontram um velho tabuleiro Ouija, e que nele havia um desenho muito parecido com a pintura estranha feita no quarto. Será que essa casa está sendo realmente assombrada pelo fantasma do pequeno garoto? Por favor comente o que você acha sobre isso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E que mesmo sem notar essa pessoa acabou registrando algo muito, muito estranho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ou até mesmo uma falsa ilusão de que havia algo realmente. No entanto logo eu vi que se trata de algo bem diferente, pois aquilo parece estar correndo realmente em direção ao incêndio. E que estranhamente parece ter braços e pernas como uma pessoa. Seria isso o espírito de alguma pessoa que faleceu no local? Por favor deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Em uma cidade localizada no Japão, há uma casa que está abandonada há vários anos. Onde antigamente vivia uma família de 5 pessoas. E que estranhamente todos eles faleceram ao mesmo tempo. Desde então a casa permaneceu abandonada por quase 50 anos. E muitas pessoas acreditam que o lugar é extremamente assombrado. Pois relatam já ter visto os espíritos dos antigos moradores se manifestando dentro da casa. Eis que um cinegrafista amador decidiu ir sozinho até a casa. No entanto parece que isso foi uma péssima ideia. Já que enquanto estava no local, do nada, isso acontece. E aí? 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 porta se movendo, e que ao se aproximar para checar mais de perto, ele vê que lá não havia absolutamente nada. Assustado ele então decidiu deixar o local, porém o que ele não esperava é que do nada, isso aconteceria. Uma figura estranha pode ser vista através do vidro, pouco antes de uma porta simplesmente se fechar do nada logo atrás dele. Seria essa uma prova de que essa casa está sendo realmente assombrada. Bem, meses depois uma outra pessoa também foi até a casa, e é claro que mais manifestações continuaram acontecendo. A CIDADE NO BRASIL 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 A pessoa também vê uma figura sinistra pelo vidro, e quer abrir a porta para checar o que era. Ele vê que estranhamente não havia nada lá. A pessoa então decide deixar algumas câmeras em diversas partes da casa. E uma delas acabou registrando algo realmente assustador. Agora eu pergunto novamente, seriam essas as provas de que essa velha casa está sendo realmente assombrada? Um explorador urbano que vive em uma cidade polonesa, decidiu se aventurar indo até algumas casas abandonadas no meio de uma floresta, mas que ele teve que ir embora devido a já estar anoitecendo, e que no momento em que estava voltando para casa, ele acabou passando por algo verdadeiramente assustador. E aí E aí Uma pessoa estranha começa a perseguir o explorador que foge para dentro da floresta. No entanto seja quem for essa pessoa, parece estar se aproximando cada vez mais. Após publicar o vídeo algumas pessoas começaram a falar sobre o ocorrido. Onde algumas delas disseram já ter ido até o local onde ele estava. E que estranhamente também se depararam com essa misteriosa pessoa vagando pelo lugar. Com sorte o explorador conseguiu voltar em segurança para casa. Afinal não sabemos o que teria acontecido se essa pessoa conseguisse alcançá-lo. Esse seguinte caso se trata de uma gravação muito estranha. Mas que infelizmente não há muitas informações sobre ela. Somente que vemos algumas pessoas dentro de uma casa. Quando do nada elas acabaram vendo algo que as deixa bem assustadas. Uma cadeira de balanço é vista se movendo. Porém o mais assustador. É que uma sombra parece estar sentada na cadeira. Se levantando logo em seguida. Deixando as pessoas completamente aterrorizadas. Como eu disse não há muitas informações sobre o vídeo. Como onde foi feito. Quando foi feito. Muito menos quem o fez. No entanto o que me deixa intrigado. É que a pessoa não filma a cadeira completamente. Podendo assim indicar uma possível manipulação no que estamos vendo. Seria isso uma verdadeira aparição de algo sobrenatural. Ou isso não passa apenas de uma farsa assustadora e muito bem feita. Em uma cidade dos Estados Unidos. Está localizada uma antiga casa que foi construída há cerca de 100 anos atrás. E que lá vive uma enorme família formada pelos pais e seus 11 filhos. E que infelizmente 4 destas crianças acabaram falecendo. Seguido pelos pais que anos depois também tiveram o mesmo destino. Após isso diversas atividades paranormais começaram a acontecer pela casa. E recentemente isso chamou a atenção de um jovem caçador de fantasmas. Que em certa noite decidiu realizar uma investigação no local. Porém ao tentar uma possível comunicação com os espíritos. Coisas muito estranhas logo começaram a acontecer. Se você está aqui e eu não estou indo louco. Poder você tocar essa luz verde que está na mesa? Você pode usar qualquer energia que você precisa. Você pode usar energia de mim. Dei minhas camadas. Ok. Ok, eu estou com um chão. É o nome do Minny Eckhart? Você ainda está aqui? Você ainda está vivendo em sua casa? Se você é Minny Eckhart, pode você tocar essa luz verde novamente? Sim. É o que eu fiz. Meu primeiro question, Minny, é... Você está consciente que você está passando? Você não está vivendo? Sim. Ok. Então, por que você ainda está aqui? Você está aqui? Ou você está aqui? Sim. Ok. You've lived here a long time. I understand. Is Fred... Ok. Ok, whoa. I heard that. Minny, was that you? Did you just make a sound? It's like a tap on a wall. If that was you, could you... If that was you, could you... Ok. Oh. I heard that. That was right behind me. Thank you. Alright, Minny, I'm hearing you all around me right now. Oh. Oh. What? What? What is that? Oh, my God. What the hell? That's like a radio. But how? It's changing stations. Oh, my God. The stacks coming in more. Hello? Hello? In the seguida, the investigator decided to take some photos from the upstairs, and by doing it, he ended up presenting something frightening. Is there anybody upstairs? Oh, I thought I heard a creek up there. Hello? Whoa, what the fuck? Dude, I just saw a fucking shadow. Holy shit. It was right up here. Hello? There was somebody standing, like, right there. Who's up here? I just saw somebody here. There was literally a dark mass standing at the top of these steps. I saw it in the flash. The flash of the camera. I'm looking. I'm looking to see if I can find it. Oh, my God. What the fuck is that? Dude, it's right there. It's like a shadow. I caught that in the photo. A strange shadow can be seen in one of the photos. But it doesn't make him angry. Since then, he decided to go to the house's house. Where, of course, more manifestations were still happening. What? Look. Dude, that thing was just moving. Oh, my God. That rocking horse just moved. Could you move it again? Após isso o investigador decide enfim ir embora, afinal ele acredita ter registrado evidências, de que essa velha casa está sendo realmente assombrada. Um jovem investigador do paranormal que vive no Japão, decidiu ir junto com um amigo até uma antiga pousada que foi abandonada no ano de 1982, e que dizem ser assombrada pelo fantasma de uma mulher assustadora, onde seu espírito frequentemente é visto dentro de um dos quartos do lugar. Os rapazes então chegam ao local, preparam seus equipamentos e logo dão início à investigação, porém não demorou muito para que algo assustador viesse a acontecer. Enquanto exploravam o prédio, a câmera deixada no quarto filma algo estranho se movendo. E sem saber o que haviam registrado eles decidem se separar explorando lugares diferentes, com um deles indo até o porão da pousada, e o outro indo até o quarto onde a figura havia aparecido. E é nesse momento que mais coisas estranhas continuaram acontecendo. E aí, olha, 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 olha! Oh, oh, oh. Não, não, não. Oh, oh. Não, não, não. Relata, filata, 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 filata. E aí E aí E aí E aí E aí De repente algo toca o rapaz que estava dentro do quarto. E mesmo que lhe afirme não ter visto nada naquele momento. Podemos ver que uma figura muito estranha se manifesta logo atrás dele. Assustado ele então sai para fora do quarto. E nisso a câmera registra uma figura estranha se materializando em meio à escuridão. Após isso os investigadores decidem enfim voltar para casa. Mas será que eles registraram uma verdadeira aparição do fantasma que assombra o lugar? Um rapaz trabalha em uma loja de conveniências de uma cidade mexicana. Onde alguns anos um funcionário acabou perdendo sua vida durante um roubo. E que após isso coisas bem estranhas começaram a acontecer pelo lugar. Pessoas relatam já ter visto objetos se movendo por conta própria. E até mesmo vozes estranhas que são ouvidas em diversas partes da loja. Eis que em certa noite o rapaz estava trabalhando sozinho no local. Quando decidiu fazer uma gravação mostrando sua rotina para a família. Mas que do nada ele acabou registrando algo que o deixou bem espantado. E assim ficou pronto. Enquanto organiza alguns produtos da loja. Uma figura misteriosa pode ser vista caminhando lá dentro. Mas que quando o rapaz sai à procura do que poderia ser aquela coisa. Ele não encontra absolutamente nada. Porém mais coisas estranhas continuaram acontecendo. Já que em outra noite houve uma queda de energia no estabelecimento. E iluminando o lugar somente com seu telefone. O rapaz acabou vendo algo que ele jamais irá esquecer. Uma figura sombria com olhos brilhantes. Pode ser vista observando em meio à escuridão. Seria isso o espírito do antigo funcionário que faleceu anos atrás. Ou por acaso você teria alguma outra explicação para isso que acabamos de ver. O vídeo que você vai ver agora. Se trata de uma das gravações mais assustadoras que já vi em toda a minha vida. E que foi feita 17 anos atrás em uma igreja localizada no Reino Unido. Onde dizem que fenômenos paranormais acontecem frequentemente pelo lugar. Há relatos de objetos se movendo. Sons estranhos que simplesmente surgem do nada. E até mesmo aparições de fantasmas. Sendo que o mais relatado pelas pessoas é o da dama cinzenta. O espírito de uma mulher que por várias vezes já foi visto à espreita observando as pessoas. Eis que no ano de 2006 um turista decidiu visitar essa velha igreja. Porém enquanto ele fazia um vídeo para guardar de recordação. Do nada, ele viu isso. A pessoa filma o lado de fora da igreja. Quando do nada o rosto de uma mulher pode ser visto observando. Mas que quando a pessoa caminha em direção a ela. Aquela mulher já havia simplesmente desaparecido. Como eu disse se trata de uma gravação muito antiga. E que ao longo dos anos tem chamado a atenção de milhares de pessoas. Em que algumas delas acreditam que isso se trata de uma aparição real de um fantasma. Enquanto outras apenas dizem que não se trata de uma gravação verdadeira. Mas e você? No que acredita? Obrigado por assistir. Se inscreva, deixe seu like e me siga nas redes sociais. Lembrando que os links das gravações estão abaixo na descrição. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí